Fala galera, Renato na área! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, rapaziada, você vai ver que eu vou fazer um bagulho foda, mano. Seguinte, tá tendo um baita encontrão aqui no autódromo que a gente tá gravando um videoclipe aqui por o Resende e por outros youtubers aqui que vocês vão conhecer. E é o seguinte, mano, eu vou aproveitar que eu tô com o meu carro, o Resende tá lá com o carro dele, mano. O que você vai fazer? E nós tá no autódromo, eu vou aproveitar e eu vou intimar o Resende pra um racha. Só que o problema, galera, é que o Resende tem um carro desse daqui, ó. Pra quem não sabe, esse aqui é um Porsche Carreira S. Mano, o bagulho é tipo... Ai, você não pega. Não, mano, mas eu acho que eu fico perto, viado. Eu acho que não vai conseguir bolear. Será, mano? Ele vai ficar com medo na curva e você já vem... Mano, eu vou... Como é que eu vou cavar o seu? Mano, 200, velho. Ô, Caio. Eu acho que eu tenho... Mano, pra quem não conhece aqui é o Caio. E aí, mano, como é que tá? Eu acho que de todo mundo que eu conheço, esse é o Mike que conhece de carro, mano. Cara. Aquele Carreira ali. Tem quantos cavalos, assim, mal ou menos, só pra... É o quê? 400? É biturbo? Ele é... Acho que ele é um V6. V6 biturbo? Ó, na arrancada, na arrancada, Porsche, é muito forte. Câmbio PDK, o melhor câmbio do mundo. Então é muito forte Porsche. Mas o que você acha do meu Porsche que ele é... Mano, é um V6 aspirado contra um Carreira, mano. Você acha que é loucura? Você mudou só o escape dele? Mano, o escape e o biquinho da roda. Biquinho da roda. Ah, não sei, mano. Não sei. Vale a pena tentar? Só colocando de lado, hein? Só colocando de lado. Porque o senhor sabe o que é, o senhor é mais leve. É, mano. Eu tô falando... A gente tem que começar a ver os lados bundas. Ele toca, mano. Ele é doido. Mano, então... E o Resende tem... Vamos lá, vamos lá ver o carro dele. Vamos riscar o carro do Resende, galera. Vamos riscar o carro. Vamos assinar aqui, moleque. Esse aqui, mano, é um carro de um milhão pra cima. Um dia eu vou chegar nesse nível, mano. A interna dele é caramelo pra mim, mano. Só que é um caramelo diferente do seu. É meio diferente, eu acho. O dele é um caramelo mais puxado que o branco. Ah, então... Ué, rapaz. É, rapaz. É, rapaz. Começou, moleque. Chegou o assunto. Não deu tempo de riscar o carro dele. Resende, é o seguinte, mano. A gente... Boa, eu sei que você tá com essa nave nova. A gente veio aqui fazer um projetão aí pro Instagram dele, tá, galera? É outro bagulho. Vai ser pesado. Só que eu trouxe uma surpresa também que você não tava esperando, mano. Você pediu pra mim vir com o meu Porsche, que é o meu carro mais forte. Você tá com o seu, a gente tá no autódromo. Então, mano, ó. Vai, Tiago. Vai, eu vou filmar, eu vou filmar. É agora. Brian vs. O'Connor. Olha lá. Eu te desafio com um racho, irmão. Nossa, que racha aqui, ó. Tô com medo. Então, calma aí, calma aí. Que se teve a sua entrada triunfal, também tem a minha. É, deixa ele passear a dele, mano. Vamos ver. Doce? Eu achei que você ia xingar a cabuna. Eu aceito. Ah, moleque. Eu tava brincando, tá? É guerra. Você tem que saber levar as coisas à brincadeira. Ah, pode crer. E, moleque, a gente vai apostando dinheiro. Porque, mano, o dono de Porsche, aqui, ó. Vou te fazer no chão. Fazendo no chão, irmão. Tá aqui. Ih, maluco. Aí não tem nem... Coloca o celular, né, gente. Eu jogo... Eu jogo um cavaleiro no carro. Nossa, Porsche. Até a chave dele. Nooo. Mano, olha. A chave dele tem tração nas quatro rodas. É diferente, mano. É, é, é. Acende. Não sei se você vai ver. Acende vermelho, mano. A minha não acende, viado. Ixi, Renato. Então, só aí eu já não correria mais. É só correr. Sem valer pau, sem nada. Sem valer. Só pra gente ver. Demorou, ainda. Só pra gente ver. Fechou? É nóis. Tá feito o desafio, mano. Vamos lá. Tá, acena então, Renato. O que é isso? Mano, beleza. A gente agora vai pra reunião aqui das coisas. Assim, quando ele marcar, a gente vai tirar o racha, tá ligado? Ele marcar. Ele olhou pra trás e eu tô acelerando, mano. Então, vambora. Então, vamo. Mano, eu vou mostrar um pouco das naibes que tem aqui. Eu não sei que é isso que não, mano. Vamos ver, vamos ver. Fica aqui, louco, isso aqui que eu nunca vi. Quadradão, massa, velho. Não, Cresley. CTS. Nunca ouviu falar. Cadillac. É, Cadillac. Massa, hein, mano. Legal. Legal. Uma BM, M3. Agora, essa S3 aqui, eu já ouvi. É outro nível, né, mano. Olha os TTzinho. Vermelhinho. Agora, esse Porsche aqui, meu amigo. Esse é o de ontem. Esse é o de ontem, velho. Caraca, esse é pica demais. Esse aqui foi aquele que eu acelero aí, galera. Muito mais, mano. Mano. Olha esse aqui, mano. Esse aqui é o sonho de consumo, sério mesmo, mano. Um Audi R8, depois a Lamborghini, quem sabe. Ô, quem tá perdido aqui, mano? Vem, mano. De boa? De boa? Mano, finalmente esses caras vêm pra Londrina. E a Londrina é igualzinho onde você mora lá, não é? Você mora em Curitiba, não é? É parecida. É parecida. Você veio fazer o quê aqui, mano? Tá muito quente, eu vim participar. Tá bem, mano? É nosso aliado, viado. Fiquei sabendo, mano. Esse aliado tá bom. Posso todos os caras vêm. Vai ter que me levar a dar uma rola no seu carro. Fechou, mano. Morou. Mas meu carro é uma humilde aqui. Você chega aqui, você não se for para fazer, mano. Caraca. Até o pessoal dos games que tá perdido aqui, mano. E aí, meu mano. E aí, mano. Ele tem um alt-tt. Mano, a gente, mano, ama o alt-tt. Tamo junto. Mano, eu sou meu xodozinho, velho. Eu não consigo trocar ele. Sério, mano. Mano, troca só um upgrade. Eu cheguei aqui, velho. Troca o meu xodozinho. É, mano. Vamos evoluir ele. Faz um pequeno upgrade só, mano. Eu vi um R8 azul aqui também, velho. Coisa linda, né? Mas que era do Resende. Resende. Bateu. Por quê? Ô, Renan, hoje você te ajuda, velho. Tira seu... Vamos lá, que já vou mostrar o seu carro. Para poder, mano. Não parar aqui. Isso aqui tá igual o Veloz e Furioso. Olha essa cena, isso aqui, velho. Já apressa que... O Veloz e Furioso tem muito carro da hora. Esse S3 também, galera. O jovem fala que ele ganha de Ferrari. E, moleque, hoje tá da hora. Hoje tá diferente. Não, mas que essa Porsche zona ali, hein, Renatão? Ah, mano. Você está bem, velho. Mano, eu tinha um alt-tt. Eu fiz um upgrade, mano. Não ficou tão distante. Olha aí, galera, ó. Olha o... Ó, olha aqui. Vou deixar anotar no vídeo que o... Ó, ele não passa aqui, ó. Um Ojo TTS Line também. Então, mano, vamos pra pista agora. Vamos preparar tudo, moleque? Só vamos, moleque. Mano, estamos gravando o clipe do Resende. Pra isso eu tenho que estar aqui de capacete, tá ligado? E, mano, não vejo a hora de se trombar. Na pista, tá ligado? Tá bem da hora, mano. Tem bastante youtuber aqui. Uns da gringa, uns de fora. Alguns que eu não conhecia, tá ligado? E tô pegando amizade agora. É muito da hora conhecer pessoas que tem o mesmo trampo que eu, tá ligado? E muito da hora, rapaziada. Muito da hora fazer isso. E vão, mestre. Tô aqui esperando a minha take. E vão ver a hora que a gente vai se trombar na pista, moleque. Rapaziada, olha o jeito que tamo aqui na pista, mano. Tem gente que tá aqui já do lado. João Caetano do outro. Mano, mano, tá todo mundo ali. Tipo assim, mano. Hoje... Hoje eu dou um pau nesse resenha, filho. Fica vendo? Eu entimei ele pro racha e ele tá na minha, filho. Léo do céu. Tá escurecendo, né? Não conseguiu fazer o racha ainda, mano. Não conseguiu, velho. Já, já, mano. Bora? Vai conseguir? Não, já, já. Daqui a pouco. Sobe, Renan. Hã? Sobe. Daqui a... Ó, depois dessa filmagem a gente vai fazer um racha, mano. Galera, nem que for no escuro a gente vai fazer esse racha, mano. Moleque do céu, mano. A gente gravou a tarde inteira. Tamo até agora gravando pra ver, mano. Tá escurecendo, mas o racha vai acontecer mesmo assim. Só que, mano, pelo pouco que eu acelerei com ele, não vai dar nem graça pro meu Porsche, mano. O Porsche dele é muito forte, galera. Ele é muito forte mesmo. Se vocês entendem só, o som do Porsche dele é... Mano, é um carreira, né? Não tem jeito. Tô acelerando, velho. Rodoto. Segura. Segura, moleque. O Porsche é forte, velho. Caraca, é forte pra caramba, mano. Olha isso. Olha, velho. Moleque do céu. Que acelerada monstra, mano. Caraca, velho. Cê é louco, mano. Olha isso, mano. Nossa. Eu tava cortando algumas vezes aqui o vídeo, velho, porque às vezes eu baixava a câmera, porque a gente tá gravando o vídeo dele também, tá ligado? Do vídeo. Então, mesmo assim, né? Mano, né? Tirou uma casquinha ali, mais ou menos. O quadril tá forte, velho. Tem... Não tem como comparar, tá ligado? Agora vamos tentar fazer o rachinha. Vamos tentar nós dois arrancar, sei lá, velho. Vamos ver como vai ser isso aí, mano. Deus nos ajude, né, moleque? Porque o carro dele é forte. É forte mesmo. Pau um caramba, mano. Eu falo que eu tô na reserva, mano. O carro caçou tudo, tudo a gasolinou. Chegou a hora, mano. Chegou a hora? É agora. Mano. Resente, é agora, mano. Agora eu quero ver. Mano, mas a gente já tirou uma casquinha ali, velho. Já, ficou bom, hein? Mano. Vai bom. Mano, é uma carreira, velho. Eu já tô... Abriu um Boxster. É um Boxster. É um Boxster esse. Mano. E ainda é do Renato, então vai ficar difícil. Ele pilota bem. Fica bom com você? Vem comigo. Vamos lá. Cara, do céu. Deixa eu arrancar na frente, pelo menos. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver lá, vamos ver. Ô, Léo. Mano, eu quero que você dá a largada pra nós, mano. E rouba pra mim, rouba pra mim. Faz um assim e depois você fala que... Precisa roubar aí? É, eu vou precisar, viado. Vai precisar, velho. Viado, ajuda a roubar do Rezende. Aquele carro ali, ele vai soltar na frente em 10 segundos. Eu tinha que ir com ele, tá ligado? Até eu desligar o motosport. Aí. Libera a pista aí. Fica interessante. Ei, up the door. Up the door. É agora, moleque, ó. Você hoje vai levar um coro, meu amigo. Vamos ver, vamos ver. Ô, Léo, vai lá. Pera aí, Léo. Fica ali na frente, Léo. O combinado, hein, Léo. O Rezende. Mano. Uns 200 metros, tá bom. Fechou. Então vai. Vai, Léo. Vai, Léo. Vai, Léo. Nossa, agora eu quero ver, hein. Tá aqui o Sport Plus aqui, ó. Coloca, coloca. Sem lounge control. Sem lounge. Léo, fica ali na frente, Léo. Valera, hein? Ô, Léo. Presta atenção no Léo, hein. Ô, o Léo. Vai roubar agora, ó. Roubou. Sai, não, não, sai. Sai, não, sai. Sai, não, sai. Sai, não, sai. Ah, ele ganhou, mano. Nossa, mano, olha aquilo. Que isso? Que isso? É, algum bagulho ali, mano, meio da pista. Sério? É. Por quê? Não sei. Eu vi um bagulho aqui, mano. Isso aqui. Ué, cadê ele? Mano. Isso, hein. Caraca, Rezende. Você roubou, Rezende. Eu? Eu? Eu roubei. O maluco, saiu antes e me deu uma fechada que eu quase fui parar lá no... Foi, mano, foi, mano. O cara quase me batou. Mas, olha, foi pra 10 metros. Mas foi bom, velho. Vai mais uma? É, 3, menor que 3. Ah, ah, ah. Ah. Só tem que ver se tem ninguém lá, né? É, eu ganhei essa. Ele ganhou essa, viado. Ele ganhou, eu fui. Era do esmero. Mano, mas você viu o que eu vi também? Eu vi um bagulho voando, mano. Eu achei que era uma bombinha. Não, mano, eu vi um rabo, mano. É tipo um dragão que eu vi, mano. Tá, perga. Cogumelo, vocês não esqueceram de lenda. Cogumelo, viado. Cogumelo. Cogumelo vermelho. Mano, agora eu vou tirar sério, obrigado. Vou tirar um rabo. Não, vai sério agora, vamos ver. Vai sério, eu vou sério. Ó. Fala, Léo. Mano, eu não vou poder roubar. Na moral, curti, hein, mano. Por quê? O que você vai fazer de novo? Fala, fala que vai, fala que vai. Por quê? É que eu não gravei. Eu apertei depois. Agora tá gravando já. Ah, vai. Agora vai. Vai. O que você vai roubar, hein? É. Ele é muito ladrão. É. Pum. Sai do meio, Léo. Pô, eu ia atropelar o Léo. Ia mesmo. Sai da frente, Léo. Sai do meio. Você quer matar eu? Não, você tá bem no meio. Fica lá no meio. Fica no meio, no meio. Caramba, dá medo da turbina dele. Ah, roubou. Olha isso, mano. Mano, me deu 200 metros. Me deu 200 metros. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Mano, eu ganhei. Não te sei dar 200 metros. Aquela famosa história do coelho e da tartaruga. Ó. Isso, hein? Ó. Ué, caralho. Eu não entendi o que ele falou. Ei, eu ia falar, salva ele. Ó, eu ganhei. Essa você ganhou. Você desacelerou antes, mano. Onde? Você desacelerou antes de 200 metros. Mas, mano, o carro pula muito na frente, velho. Não, mano, é loucura. Mas é que eu não sabia. Eu não sabia 200 metros. Vamos fazer algo. A última, mano. A última. A última. A última. Ó, roça de transação. Não adianta, é muito forte ali, velho. É muito, mano. Você não tem 200 cavalos, aquele ali tem quantos? Tem 600. 600? Fala 600. Porque é dois pra cada, né? Daqui pra ali, não vai embora se tiver que isso. Mano, vai lá com ele. Vou. Vai lá com ele. Vamos lá. Vamos lá. Bom que você é, Rezende. Vamos ver. Vem a falar. Salve. Rapaziada, agora a gente tá num Porsche que 600 cavalos, hein, Rezende. 600 cavalos? É mais? É menos, filho. É menos? É menos. É bem menos. Mais. Ele falou que era 600. Ó, mas enfim, mano. Mas assim, é que o negócio é 2. Já ganhou do R8 isso aqui, né? Já ganhou do R8. Do R8. Ganhou do R8. Ó, quando eu der 3 puzinadas, a gente vai... Fechou. Tá até engasgando com a mais varrez, gente. Ô, mano, vai devagar, hein. Longe de control, longe de control. Longe de control, vai, longe de control. É muito forte, mano. Vai que é piscinqueiro agora, que eu quero ver. Nossa, tá enxergando a porra ali. E o Renata, ó, Renata, tá bem atrás, mano. Nossa, ele tá na luz alta. Ele vai querer te passar na curva, mano. Fecha aí, Rezende. Fecha aí. Ó, passou, Rezende. Busca, busca. Nossa, jogou pra esquerda e pra direita. Vai passar no porco. Nossa senhora. Caraca, moleque. Que que é isso? Ele já sumiu. Ele já sumiu na neblina. Nossa, que curvona. Agora, é agora. Cadê o... E aí, Rezende, ele tá buscando, ele tá buscando. Nossa. Agora é pra dar ele, Rezende. E na curvinha. Tchau, Porsche. Você tá dominando, viado? É, né? Ih, ganhamos. Sinto muito, Renato Garcia. Agora, agora. Vai. Olha o meu dedo aqui, ó. Vamos ver. Tá vendo esse drive select aqui, ó? Hã. Olha aqui a contagem, ó. Tá vendo a contagem? Hã, 20, 19. 18. 40 cavalos a mais. Nossa, caiu aqui. Nossa senhora, né? É, não deu nem cheiro, hein, mano. Ah, Porsche Boxing, infelizmente. Caraca. Não deu. Sinto muito, Renato. Foi bom, né, mano? Eu tô aqui, mas... O moleque passou na curva ali, torando, mano. Mano, você é louco. Ele ligou o carro e o que é aumentado 30 vezes ali. Você tá maluco? E, mano, toda vez que você mexe, que aparece uma foto do carro, é muita tecnologia, gente. Caraca, mano. O maluco passou. Na hora que ele me passou ali, eu falei, não, já era, filho. Mas você quer, ó. Eu conheço o Renato faz muitos anos. Você quer, ele vai arrumar a desculpa, Rezende? Vamos lá, vamos chegar lá. Ixi, neguinho do céu, ó lá. Tá chorando, mano. Não chora, nego. Não chora, mano. Caraca. Mano, ele apertou um botão ali, ó. O carro falou, caiu quem, mano? Vem aqui, Rezende, me dá um abraço. Vem aqui, Rezende. Vem aqui, Rezende. Que isso, mano? Vai, vai, vai. Perdeu, perdeu. Perdeu. Já era. Caraca, mano. Pega aquele ali, ó. O cara tá atirando, né? Pega aquele. O cara me enganou na porra. Olha lá, ó. Aí, ó. Ô, Cê, sai. É o post do Rezende, viado. Caramba. Eu sei que se você apertar esse botão aqui, o bagulho fica louco. Sério? Sério, mano. Sério. Vamos dar uma lezinha aqui. Vamos, vamos. 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 Mano, vamos. 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 Mano, eu perdi esse racha, mas assim, mano, é... Perdi esse racha, mano, mas... Bom, velho, por que esse Porsche é tão forte, mano? Cê vai fazer o log e contra? Não, normal. Mano, né, velho? É, mano. Mano, né, velho? A hora que ele acelerava, eu ia pra trás, com as costas aqui, assim, ó. Caralho, muito forte, mano. Muito, mano. Muito, muito. Pô, esse carro joga tanta pedra no meu carro, mano. Ele saiu com o meu, mano. Saiu. Eita, porra! Ele saiu com o meu. Oh, eu roubei, mano. Boa mesmo, mano. Então, vamos dar uma volta, bora. Boa, é, né? Agora eu vou dar um pouco no meu Porsche. Mano, olha o Porsche aqui, o Thiago. O negro. Mano, é muito forte, mano. Quer sentir o adrenalina agora mesmo? Ah. A hora que chegar naquela reta, cê vai apertar esse botão, ele vai dar 17, 16 segundos, você aperta. Olha aí, o que acontece? Não sei, viado, o carro parece que flutua. Sério, mano? Eu juro, mano. Olha aí, velho. Ah, então, tipo, tem um nitro. É, mano. Ele abre o zero forro, as rodas esticam e os pneus vão mais pra trás. Que Porsche diferente, mano. É doido. Mano, mas, tipo, foi fora do combinado total, velho. Mano, eu roubei o Porsche dele. Mano, olha essa. Ah, é bem diferente, Thiago. É bem diferente, né? Mano, é muito diferente. Cê não quer parar aqui e eu pegar um pouco? Piada. Ele é bom que ele tá andando o meu, ele vai falar a verdade, tá ligado? Eu vou acertar esses três segundos aí que cê falou, velho. Mano, é que eu vou... É sério mesmo? Espera, espera. Ó. Vai. Vai, aperta. Não, espera. Oi? Aperta, não, aperta. Fica apertado. Aí, ligou. Meu Deus do céu, olha isso, mano. Caralho, mano. Eu tô andando no banco. É muito... Ai! Nossa, mano. Sabe quanto pegou? Hã? 290, mano. Caramba, mano. É muito rápido, velho. Ele vem no vácuo, mano. É, mano. Caraca. O Porsche não acompanha o seu, né, mano? Não, mano. E o som, mano? Não, é maravilhoso, mano. É massa, mano. Ó, galera, mano. Cara, eu nunca tinha andado em carreira, mano. E, tipo, eu nunca ia andar e nunca mais ando de novo, mas... Mas... Nunca mais ando de novo. Ó, ele tá aqui na... Não, ele tá ali, ó. Vou deixar ele passar. Já viu aquela frase dos velhos furiosos? Ele vai curtir o que tá pra acontecer agora, né? É, olha aí, mano. Fiu aí, Thiago. Olha essa emoção, mano. Ah, mas é bonito mesmo, mano. Ó, lógico que é, filho. Tá louco? É muito bom, mano. É muito bom, mano. Vamos devolver. Porque um dia eu sonho em ficar um dia com esse cara aqui. Então, né, mano? Vamos na responsabilidade, mano. Chegou, moleque. Vamos lá, vamos lá, que agora é treta. Tossa, você se resolve lá com ele. Tossa. Vai lá, se... Tá aprovado. Vai, mano. Rapaz, meu amigo. Tá aprovado, nego. Mano, o balão é forte, velho. O quê? O balão dele. O Thiago falou, mano, pega o carro dele, pega o carro dele. Eu falei, não, Thiago. Mentira. Pegou, é, velho. Mas o que você achou do meu carro, mano? Sinceramente. Não, nervoso. Achou mesmo? Da hora, da hora. Da hora. Diferente do meu, porque eu não sei o que que o teu... Acho que o seu tá só o cano, você falou, né? É só o cano, mano. Na hora que dá uma reduzida, faz um... E o triturbo também é diferente, né? Triturbo. É. Mano, mas foi legal, hein? Foi, mano. E o Renato pegou o carro ali, eu falei, não, 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 não. É o que ele... Vai, João, ele está no nosso. Mas agora tá escuro pra caramba, não enxerga nada. Ele tá escuro, please. Eu quero nem saber. Mas foi de boa. Não passei de 280, mano. 180. Não, pior não. Olha aí. Eu falei pra ele apertar o botão do carro. Não tava, mano. Peguei 160, de julho. Ah, tá ok. Eu tava 160, hein? Eu apertei ali um botão que se chama demo button. Demo button. É, aquele do meio. Demo button. Ah, esse daqui? É. Esse aqui é o... Em português, demônio botão. É o nitro, eu falei pra ele. Ele apertou o carro, mano. Caraca, viado. Muito louco. Tem que ter cavalo, né? Mas então, mano, eu confio com isso, você acha? Eu perdi. Você perdeu, né? Vamos, mano, eu tô do seu lado, mas... Perdi? Lá pra cá, vamos embora assistir Netflix, né? Perdi. Não, 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 não. Mas o negócio é o seguinte... Você não vem com o negócio seguinte, não. Joga as cartões na mesa, aí já era. Quem ganha tá perdendo. É, mano. Fala que eu perdi, fala que eu perdi. Você perdeu? Não, mano, eu perdi essa. Só que é o seguinte, mano. Eu acho que tem que ter uma revanche. Eu acho que sempre tem que ter uma revanche. Sempre, mano. Se fosse a pista inteira, você tinha perdido. Nada, perdi. Mas foi? É, calma, não ajuda, velho. Ajuda eu. Aúl, Léo. Como que é? Você mora com ele agora? Não, parece que... Então, revanche? Você aceita uma revanche? Não, depois que eu trocar de carro. De dia. Depois que eu trocar de carro. Se ele quer trocar de carro, você aqui. Boa revanche, eu vou com o seu, você vai com o meu. Não, quando eu trocar de carro. O meu carro, eu vou trocar de carro um dia. Vai trocar. Daqui aos dois anos. Mas vamos fazer daí de dia e... Fechou? A revista toda. Demorou, então. Agora o vídeo do Renato. Comprei uma porta. Valeu, Tiagão. Valeu, prego. Valeu, mano. Foi incrível. Galera, mano, eu fiz uma gravação nervosa. Roubei o pau dele, mano. Eu queria ter andado, mas eu tava... Vergonha de pedir emprestado. Então, eu roubei. Claro. Eu peguei, já deu uma volta na responsabilidade. 260 e pega na reta. A gente comprovou. Cara, beleza. É, mas você pegou esse... Não peguei, não peguei. Pegou, mas eu peguei. Vai dar 120, viado. Dá seu ar, vai nunca. Vai dar 120 ali, ó. Não, nunca. Passou em um. Vai dar pico. Que velocidade ele tava. Mas é isso, galera. Vou deixando... Última pergunta aqui. Tiago, você andando com o Renato, você tem segurança. Você sabe que você... Sim. E quando você foi na minha... No meu passageiro. Fala a verdade. Fala a verdade. É um sentimento moderno, tipo... Ah, tá. Cara, ele deve ter ficado... Vai, vai. Vai que já tá molhado ali, já. Vai. Deixou a babinha aqui. Não, não é por nada. Na hora que ele apertou o botãozinho ali. Eu falei pra ele, vou apertar o botão e vou... Vou meter o... Você apertou o botão do meu ali? O seu, mano. Eu tô aprovado. Você não viu o botão? Não me liga. Não tem botão, velho. Não tem botão, mano. Mas é isso, galera. Mano, eu tentei. Eu vou atrás dos fortes. A gente fica na colinha, mano. Na colinha, nós fica. E nós roubamos no final, demorou? Você foi pau também. É, foi pau no pau, não foi? É. Então é isso, galera. Mano, vou deixar o vídeo aqui. Se você gostou, deixa o like. Tamo junto. Valeu, nóis e... To take it slow. Tchau, tchau.